estou aqui galerinha com xiaomi redmi 7 essa belezura que de celular para nós testar pubg beleza bora lá vou mostrar para vocês as configurações aqui configurações gráficos olha pessoal ele suporta só até até balanceado lembrando que não pega hd irei deixar suave e fps no alto assim beleza não adianta colocar em balanceado senão fps vai ficar médio ficar super horrível beleza é melhor deixar fps alto e os gráficos no mínimo beleza e aí é isso então bora lá para o vídeo galera vou começar a mandar os salvos aqui quero mandar um salve para o monster blog que se chama rafael ele comentou manda salve curto demais seus vídeos e você faz vídeos de galera para ele que quase ninguém dá valor salve rafael tamo junto é nós quero mandar um salve para o lucas santos lc santos e comentou salve tamo junto mano bom vídeo salve lucas santos é nós quero mandar um salve também para o gilvan06 ele comentou mano tô querendo comprar um redmi 7 você recomenda é claro mano redmi 7 é top em gostei demais dele queria até ter um pra mim também salve gilvan pode comprar ele aí sem medo beleza quero mandar um salve também para o vini vini hartmann ótimo vídeo o que é nós vini salve aí preto também para o tatu também quero mandar um salve para o ria ele comentou dito e feito like é para nós ria salve preto e mandar um salve para o cdm rs achei que era ranqueado o tempo todo ranqueado não é só teste de desempenho beleza salve cdm tamo junto valeu pela força quero mandar também um salve para o lucas clipes top mano meu sonho desses passei no meu canal por favor salve lucas clipes ajuda o seu cara lá galera e esses são os salve galera espero que gostem do vídeo aí curtam o vídeo deixe seu like no vídeo inscreva no canal e fique com deus fui e aí o o o e o e o e o o Se inscreva no canal. 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 E aguardem pessoal o teste do PUBG a 60 FPS em primeira pessoa no Xiaomi Redmi 7, beleza? Fiquem aí com um pedacinho do teste para vocês. E fui! Falou! Até o próximo vídeo, galera!